Tem um projeto para a construção de um novo parque público na parte continental de Florianópolis. Aguardado em cinco anos pela comunidade, eu já estive aqui pelo menos duas vezes. Ainda são necessárias adequações, é verdade, mas parece que dessa vez a obra vai começar. São quase cinco anos de espera e um novo prazo. A construção do parque público do Abraão na área continental de Florianópolis deve começar em 45 dias. Esse projeto foi para o setor de engenharia, de análise de projeto, onde pediu para fazer algumas adequações. Adequações de plantas mesmo com relação a questão do projeto executivo. Serão cerca de 15 metros quadrados de área construída, no valor de aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais, que será pago pela construtora Cirela, dona desse empreendimento que fica ao lado da área do parque. A construção do espaço público é uma determinação da justiça para compensar o suposto impacto ambiental deixado depois que esse empreendimento foi erguido. O projeto do parque está em análise na prefeitura de Florianópolis e ainda precisa passar por adequações. Foi suprimido, por exemplo, o equipamento do pet place, o espaço para os cachorros. Foi suprimida a parte da administração, que aqui no parque vai ter uma parte de administração junto com os banheiros. Isso também foi suprimido. Fez-se ali também uma horta comunitária dentro do projeto que também foi suprimido. São pequenas adequações que eu acho que isso vai ser sanado o mais breve possível. Por enquanto, já está garantida a construção de duas quadras de esporte, academia, parque infantil, bicicletário, mesas de jogos, pista de caminhada, campo de futebol e 45 vagas de estacionamento. Oito casas também serão erguidas aqui. Para as famílias que já ocuparam esse espaço, antes mesmo de qualquer ideia da construção de um parque. O prédio terá dois andares, acesso independente e um estacionamento próprio e deve ficar nesse trecho aqui do terreno. E que vem trazer benefício para toda uma comunidade, assim como também para os moradores, para as famílias que se encontram aqui. Fora a construção do parque público, a prefeitura também deve investir do próprio bolso em uma segunda etapa da obra. Foi feito um projeto junto ao IPUF de uma passarela, ligando aqui junto ao canal, ligando a rua principal a João Meirelles, dando saída até a orla, até o mar. Então é uma segunda etapa que nós estamos ainda avaliando e precisamos também da liberação do patrimônio da União dessa área para a gente poder contemplar e completar a segunda etapa do parque. É, e vai ser bacana porque não vai só abrigar as pessoas do Abraão, né? Tem bom abrigo ali, o pessoal da região do Itaguaçu, até do outro lado da 282, Capoeiras, por que não? Vai ser uma possibilidade bacana de interação para a família e para os amigos. Nossa equipe entrou em contato com a empresa responsável pela obra lá do Parque do Abraão, mas o que aconteceu? Para saber o início dos trabalhos, até agora não tivemos respostas, infelizmente. Estamos aguardando por aqui.